Boa noite, essa segunda-feira, 7 de setembro, dia da pátria, eu tenho um convidado muito especial, uma pessoa que ganhou um grande prestígio na organização das comunidades Brasil afora, ganhou um prestígio internacional também pelo seu trabalho e é uma pessoa muito respeitada por várias tribos desse enorme país. Eu converso aqui pela ONTV, pelas redes sociais, nessa segunda-feira, com o meu querido Preto Zezé. Boa noite, Preto. Boa noite, Haddad. Tudo bem, meu irmão? Grande prazer ter... O prazer é meu, Zezé. Muito bom te ver. Infelizmente, a gente não pode estar junto fisicamente, mas essa tecnologia, pelo menos, permite que a gente troque uma ideia num momento meio delicado da vida nacional. Eu queria começar perguntando pra você, mandando um abraço da minha sobrinha, que é tua fã, quando soube que ia falar com você, falou, ó, já mandou um abraço aqui, acabei de receber a mensagem dela e eu queria te perguntar o seguinte, O dia da pátria é igual pra todo mundo no Brasil? Ou é diferente pra alguns? Como é que um país ainda em formação, com tantas dívidas históricas a saudar, como é que é o dia da pátria, na tua opinião, de uma maneira geral? É igual pra todo mundo? Ou é um dia em que as pessoas fazem uma reflexão que difere um pouco a partir do ponto de vista do qual ela enxerga o país? Como é que isso é uma comunidade? Como é que é isso? Em primeiro lugar, abraço pra sua sobrinha, devolver o abraço pra ela aí. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é refletir. O Brasil faz anos que precisa passar por uma reflexão se é sério o desejo da gente se constituir quanto nação. Parte da crise que a gente vive agora tem a ver com esses dois Brasis, que você tem no dia da independência, mas você tem dois Brasis comemorando esse dia. Se você olhar o Brasil da maioria das pessoas, nós temos 520 anos de país. No entanto, você tem 388 anos, ou seja, quase três vezes o tempo de democracia que o país foi regido por um sistema escravocrata, onde grande parte da população sequer... Aliás, os animais viviam melhor do que tinham direito a comer, dormir e beber. Os negros, a população negra, era mercadoria, simplesmente. E depois você tem, historicamente, um despejo institucional que foi chamado pela história brasileira do dia 13 de maio, do dia da abolição. Você tem uma heroína estabelecida, que é a Princesa Isabel, e você se voltar no tempo e imaginar o que seria do dia 14 de maio dessa população, Haddad. Quando você passa, volta esse filme e você vai ver, essa mesma população foi para situações piores, porque agora ela tinha que voltar para as fazendas para trabalhar de graça para ter comida, porque ela foi literalmente despejada depois de ter gerado riqueza para o país, depois de ter dado as bases econômicas para se constituir a república, depois de ter montado toda uma estrutura de acúmulo de riqueza e, literalmente, foi despejada sem indenização, sem direitos, sem fundos de garantia, sem nada. E chega no país com a ideia, inclusive, de melhorar a tradução da agenda, embrantecê-lo. Grupos italianos com suas famílias chegando na estação para trabalhar com endereço e tudo. E essa população, até hoje, continua vivendo da sua própria sorte. Constrói-se um imaginário negativo, um estigma sobre essa população. Então, no Estado brasileiro, através do Código de Processo Penal, onde a reunião dessas pessoas depois de liberta era crime, a própria lei de terras e aí uma série de outras leis... Lei Saraiva, que impediu o analfabeto de votar, sendo que 99% da população negra era uma analfabeta. É, porque não estudou. E aí você tem... Esse processo, você tem o mito da democracia racial e desemboca nesse Brasil desigual e injusto, onde tudo o que acontece atinge de maneira diferenciada vários grupos. O nosso problema não é a diferença, veja bem. O nosso problema não é a diversidade. O nosso problema é que a estrutura de montagem do capitalismo brasileiro pegou um grupo para si, como sua referência técnica, teórica, científica, e um outro grupo para estigmatizar, para colocar como menor, como subalterno, como inferior, que muitas vezes invisível esse povo, os seus territórios e as suas demandas. Então, a independência hoje, num quadro de mais de 120 mil mortos, uma recessão de 9,7%, um desemprego aí de quase 15 milhões de desempregados na favela, mais da metade das pessoas vivendo na informalidade, inclusive frustrados porque a promessa de reforma administrativa não trouxe os milhões de empregos. Pelo contrário, criou situações em que a precarização do trabalho, inclusive, tira do convívio o pai de família dos seus filhos, que têm que trabalhar 12, 14, 18 horas. Hoje, tem muito pai de família que não vai poder ir para a praia por as questões do Covid, mas não vai poder ter o lazer da sua família porque vai estar na rua entregando um alimento, levando uma pessoa no carro, trabalhando. Talvez chegue hoje 22, 23 horas em casa e, nesse momento, já está na batalha. Então, o país, na verdade, vive dependente de se resolver, de se encontrar. Agora, Zezé, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma percepção, obviamente, de um outro lugar, que foi a mudança dramática que a educação brasileira viveu do ponto de vista do acesso do negro às instituições superiores, à universidade, basicamente. E foi um processo muito rápido e que causou um grande estranhamento por parte daqueles que estavam habituados a frequentar sozinhos, só sua classe social na universidade. E agora, não é que é uma coisa nova, porque a gente tem expoentes dos negros desde o Império. Você tem grandes expoentes. Você tem André Rebouça, você tem Luiz Gama, você tem Machado de Assis, você tem grandes expoentes. Mais recentemente, Milton Santos. Você tem muita gente. Mas, assim, quantitativamente falando, nós podemos assistir, nos próximos anos, à emergência do que se pode dizer que se constituirá uma intelectualidade. e não um expoente, mas uma intelectualidade, que já está aí, tem uma juventude negra escrevendo como nunca. Estou falando em termos quantitativos, porque quantidade é qualidade. Quantidade é qualidade na educação, por exemplo. Então, você vê essa emergência dessa intelectualidade afrodescendente que está tomando conta aí do pedaço, está falando coisas muito concretas. É ingênuo da nossa parte imaginar que essa contribuição que já está sendo dada pode ser o início de um processo intenso, que pode, inclusive, ensejar reações, infelizmente, reações que podem ser até violentas, mas no sentido de botar na mesa o que está em jogo para o futuro desse país e falar, vamos resolver de uma vez por todas, agora é papo reto, nós temos aqui nosso exército, no bom sentido da palavra, argumentativo, nós estamos indo para cima e nós vamos, essa parada aqui vai ser discutida a sério de uma vez por todas. É ingênuo? ter esse tipo de esperança? Não, eu acho que nem ingênuo. Eu acho que é, inclusive, uma percepção, Haddad, importante, porque eu venho da juventude da década de 90. A minha militância começou em 90, eu tinha 15 anos de Itaí, eu estou com 44. E eu voltei a estudar esse ano, tá? Olha que legal. Mas eu venho da década de 90 em que o rap já produzia suas leituras de realidade, já elaborava intelectualmente uma visão de mundo, já pautava politicamente a voz desses territórios e já produzia milhares de pessoas, porque o rap eu acho que é o único ritmo, o único setor cultural musical em que você não tem intérprete, cada um é autor, escreve, é escritor da sua própria música, cada um interpreta. Então, você tem milhões de pessoas numa década de 90 que não tinha no nosso horizonte de ambição a universidade. Você vai ter o horizonte de ambição da universidade e aí não é só o horizonte de ambição. Os nossos pais, os analfabetos, minha mãe é doméstica, porque o pai, o final do pai é pintor, viveu a vida toda para isso, mas eu vejo emergir nos anos 2000 uma geração com outras ambições que não eram o curso de bombeiro hidráulico, que não eram o curso de pedreiro ou de cabeleireira, mas era querer ser médico, era querer ser arquiteto, era querer ser professor, era querer ser diretor de uma grande empresa, ter um chefe de administração. Então, essa perspectiva, eu acho que é a mais forte, porque ela não pertence mais, Haddad, a um governo, a uma política, a um partido, mas ela está no imaginário e aí é onde o poder é maior, porque se consegue construir, eu acho que é isso que a reconstrução do Brasil passa por isso, é como é que você constrói o imaginário de ocupação do espaço de poder. E esse período, principalmente nos períodos do Lula, em que isso espalhou o Instituto Federal, só que no Ceará, a quantidade de agricultor comemorando seus filhos, assistentes sociais, médicos, professores, bicho, é uma alegria, que deve ser uma retenção para um pai e para uma mãe que não sabe escrever como é que no Ceará, um ó com uma quenga, uma quenga redonda, se põe uma pessoa não sabe fazer a letra O, e viu o seu filho com aquela roupinha, e assim, e você vê as várias festas, eu vi uma festa da minha no Rio Grande do Norte, ela com a inchada do pai dela, agricultor, só vai saber quem é isso, quem vive no Brasil invisível, quem vive no Brasil despejado, quem vive no Brasil estigmatizado. E tem uma coisa que vai ser interessante para o Brasil, e que eu acho que é uma... Quando eu digo que o racismo estrutural me pega o desenvolvimento, é porque você está matando... matando o índice que você não possibilita a sério. Aí... você está matando essa juventude a cada 23 mil... Então, quando você... Uma universidade em que... Era que nós tínhamos todo mundo careca porque tinha vergonha do cartelo. Quando eu vejo aquelas mulheres, aqueles meninos negros nos bancos da USP, na Universidade Federal do Ceará, na Universidade Federal do Pernambuco, nos IEF, com aquele cabelão, com aquele black, com a sua estética, com o seu orgulho, é um Brasil que emergiu, que vai demorar muito para o autoritarismo, para o fascismo, mandar a gente de volta para o bueiro, porque tiraram a tampa do bueiro e os invisíveis saíram. Eles nunca mais voltarão. Não existirá a possibilidade de a gente abrir mão do que foi conquistado. E o que é interessante, surge aí, principalmente na juventude, de uma juventude mais politizada, um discurso agressivo, organizado, uma estética muito melhorada, importante, porque a estética não é só a representação, é uma questão de posição política. E aí é lógico que vai vir incômodo, porque a sociedade, culturalmente, o pensamento social foi condicionado por anos de escravidão a nos perceber somente como aqueles que servem, como aqueles que divertem, como aqueles que cantam, mas nunca aqueles que dividem o banco da universidade, nunca aqueles que dividem o espaço da revista Forbes, nunca aqueles que estão nas grandes âncoras da televisão, porque isso mexe com a estrutura de servidão a que o país foi submetido ideologicamente, onde o racismo, como instrumento de dominação e estruturador das relações sociais, é o mais eficaz do planeta, onde você tem a maioria das pessoas que assume que existe racismo no país, e quando você pergunta quem é racista, ninguém assume. Onde o Estado brasileiro, inclusive, nós vamos ter que fazer essa reflexão, que eu acho que é um pós esse momento dos governos do PT que incluiu esses grupos, que levou desenvolvimento às regiões do Nordeste, é que surge daí uma massa mais exigente que começa a entender que política não é favor, mas é direito, e que não aceita mais que a política de nenhum setor os coloque como uma minoria ou como um setor coadjuvante. Mas, não, há agora uma perspectiva de busca e perspectiva de poder, de ocupação de poder, porque o poder é para a maioria e nós somos a maioria, nós não somos a minoria. E eu acho que isso é um elemento novo em meio ao desmonte de uma série de coisas em meio a um processo de desencanto, mas eu vejo, inclusive, naquelas manifestações de domingo, observe uma juventude com suas camisas pretas, com seus black powers, com suas referências, com seus cartazes, se cuidando à distância e com o discurso objetivo de defesa do direito de viver da maioria e da população. Isso é uma coisa potente e que eu acho que, por mais que tentem, não vão apagar essa chama de esperança, não vão roubar o nosso sorriso e nem tirar nossas ambições de viver e fazer do Brasil um país melhor, cara. Deixa eu voltar um pouco, vou pegar o gancho da tua fala, que você... De fato, essa geração é também tributária das lutas que começaram com a tua geração e antes da tua geração. Então, são elos de uma longa cadeia de luta em proveito da emancipação. E a tua geração viveu um momento também único na história que, sem sombra de dúvida, o hip-hop representou uma mudança de paradigma e de atividade política como não se via. Porque, obviamente, toda manifestação cultural brasileira tem a mão do negro. Toda ela está envolvida com a cultura negra. Mas o hip-hop, não sei se estou exagerando, mas acho que o hip-hop errou um pouco de conceito. Escolveu uma dimensão cultural que transcendeu a questão estética como toda cultura transcende num certo sentido, mas de uma perspectiva um pouco mais incisiva, de ir para cima dos assuntos candentes. Resolver assumir algumas coisas de forma mais explícita, de forma mais combativa. E foi quando você começa a tua militância, que deu em tanta coisa boa. Eu queria que você situasse quem está nos ouvindo sobre esse momento quando essas coisas emergentes. Você fez parte de tudo isso. Você fez parte do hip-hop, você fez parte da Cufa, isso ganhou projeção nacional e internacional. Queria que você contasse um pouco as raízes do que talvez, de um movimento que talvez a gente esteja colhendo os frutos só agora. mas como é que você vê esse momento dos anos 90, tudo que rolou que foi dar em Mano Brown, foi dar em Emicida, foi dar em Cufa, foi dar em Preto Zezé, foi dar em tanta coisa que antecedeu, vamos dizer assim, esse novo momento que nós estamos vivendo hoje. No Brasil, pelo que eu conheci do mundo, do hip-hop no mundo, o Brasil é o hip-hop mais politizado, um dos mais politizados do planeta, porque ele tem as experiências, principalmente no Nordeste, em que junta com grupos políticos e você bebe dessa fonte, ou seja, tem gente que vem da rua, a gente aqui vem de gangue, de rua, de baile funk, com o seu povo da política que usou e deu o hip-hop no Nordeste, é mais ou menos assim, então é tanto que daqui do Nordeste que surgem as ideias de um hip-hop quanto um movimento social, e muito inspirado pelas letras do Racionais, então o Racionais foi meio que o Abriá-las, esse é o olho desse processo. Você tem a primeira etapa que é a da demarcação, da afirmação, do autoconhecimento, da denúncia de diversão, como bem diz a abertura do disco Sobreviveu no Houtinho do Brasil, de 93, do Racionais. E você tem essa afirmação em uma legião de jovens no mundo, no país inteiro, que vai para uma descoberta da questão do negro, que não tinha nas escolas, a referência que a gente tinha do negro era uma pessoa amarrada, levando chicotada, então ninguém queria ser aquele, todo mundo queria ser moreno, marrom, queria ser outra coisa, então, e lembrando que nesse processo, no Brasil, o racismo é tão eficaz e ele é tão poderoso em que você não nasce negro, você que descobre. Então, descobri, com 16 anos, eu disse que eu era negro a partir de uma música chamada Negro Limitado do Racionais Mercis. E depois eu acendo uma revolta, uma indignação e um sentimento de participação quando eu ouço Voz Ativa, que inclusive foi relançado agora, em 2020, com o Sindicato Paralelo, do nosso amigo João Bainer, puxado pelo Dexter, o John, o Coruja, e o Mano Brown estava lá participando, produzido pelo KLJ, e o seu filho. E aí você tem esse primeiro momento da afirmação, da expressão, e aí você vai ter uma transição, que é quando isso se constitui, se massifica pelo país, depois você tem a construção de grupos, das divergências e diferenças internas, politicamente falando, depois você tem uma aproximação dos grupos de esquerda, que aí evolui o nível político, mas começa também a chegar a tal ponto a aproximação dos grupos de esquerda, que grupos de rap começam a reproduzir nos seus refrões as palavras de ordem das manifestações do movimento sindical. Então, é quando a base que vem da rua começa a rejeitar o hip-hop por entender ou identificar nele a estrutura de um partido político. E alguns grupos, inclusive, começam internamente a adotar, inclusive, estrutura de centralismo democrático, as tendências dentro do grupo, ou seja, incorporar toda essa influência da esquerda, o que acaba afastando a massa que vem da rua, que, embora quisesse ter uma postura política, uma postura crítica ao sistema, como se falava na década de 90, não queria ser associada à entura de partido, porque já naquela época se identificava uma coisa mais burocrática, mais distante e tal. E olha que nessa década de 90, para ser comunista, a gente precisava ler o Capital, precisava ler os Gunt, precisava ler uma porrada de coisa, ideologia alemã, dava mais trabalho de ser comunista. Hoje não, xingou o presidente e você vira um comunista. Se falar de qualquer outra coisa para ser... Na nossa época era pau para dar em doido para você ler a matéria do Capital, para ler o Capital, então, Jesus Cristo, cara. Então, assim, dá um trabalho de tirar a carteirinha de comunista. Hoje não, hoje é. Qualquer como é comunista, basta xingar o presidente. E aí você tem a transição desse processo, que é essa legião de juventude que vem na década de 90. Você tem um desembocado dessa legião nos anos 2000, que é o momento em que você tem um período de ampla inclusão desses setores invisibilizados. E não é à toa, esses dias eu falava, que eu estou discutindo muito, por que as pessoas estão aderindo ao sentimento autoritário. E eu conversava com o Brau, que a gente disse assim, vamos discorrer, toda semana tem um debate, é o Brau. O debate era um menino apaixonado por racionais e que defende o presidente. E aí, é o debate de hoje. E a gente foi refletir. É, interessantíssimo isso, porque há um discurso hoje de chamar a população de fascista, de isso e daquilo, mas, na verdade, é o mesmo povo que votou no Lula e na Dilma quatro eleições. Ninguém trocou o povo, é o mesmo povo. Ao invés de se fazer uma reflexão de como que as forças de esquerda se desconectam da população e a população que vota num campo progressista passa a aderir a um discurso de lei e ordem, não. Nós ficamos culpando o povo, eu acho que é o primeiro ponto. E aí, a reflexão que veio é que, naquele período de 90, naquele discurso de letra, era um discurso antissistema. E a juventude sempre era antissistema em todos os períodos da história. Identificava ali, no Racionais, essa figura antissistema. Quando a força de esquerda, que era mais ou menos o discurso do rap, que sempre foi um discurso de oposição ao sistema, ganham, o que vai junto é toda uma geração de militantes engajados em causas que, próximo aos partidos, passam a ocupar a estrutura de Estado. E aí, eu acho que é o primeiro problema para entender o que está acontecendo no Brasil hoje. É que você liquida toda uma faixa de militantes que vai para uma estrutura de Estado, ou que tem toda uma formatação diferente, um tempo diferente. Quando alguém com uma militância que tem credibilidade vai para a estrutura de Estado, leva essa credibilidade, mas também leva uma expectativa de uma resposta rápida, e isso não acontece. Você foi ministro, você sabe que a distância do que você pensa, executa e chega lá na ponta é uma trilha, é um caminho, principalmente na estrutura de Estado do Brasil, que foi montada não para atender sua população, mas para a população encher os corpos de imposto e esse imposto não retornar para a maioria e as grandes empresas se apropriaram dessa receita pública. Isso é o grande problema do Estado brasileiro. Aí você tem um outro momento, que é quando eu, em 2000, já estava me identificando com isso no RAP. Então, saio desse movimento mais politizado nosso, vamos organizar uma coisa chamada de Frente Brasileira do Hip Hop, como o Celso Ataíde que articulou. Na época, eu era muito crítico do Celso, porque o Celso já estava introduzindo o debate da economia, do mercado, da autogestão, da gente discutindo nossas coisas e a gente, como vinha de uma postura muito de esquerda, a esquerda tem um roda de dinheiro, a esquerda não gosta de discutir dinheiro, a alergia discutir o dinheiro. E aí o Celso vinha com essa discussão, imagina o choque que deu, a gente militante, engajado na aldeia, vem um cara do Rio, carioca, porque o RAP tradicionalmente é de São Paulo, trazendo todo esse sistema de lançar disco, vender disco, vender roupa, montar loja, depois esse cara quer vender o Hip Hop, esse cara é vendido. E na verdade, nada mais era o Celso já vendo lá na frente que a gente tinha que construir posições de força autônoma para que, independente de governos ou partidos, nós tivéssemos a nossa própria agenda pública, de interesse nosso. E aí você vê o outro momento, que é quando emerge a geração de 2000, que vem politizada do RAP na periferia, mas que vem também incluída. Aí, quando você tem esses anos de inclusão, você tem uma juventude que emerge, Haddad, com nível de politização, com acesso a redes sociais, de comunicação, com nível de consciência muito maior e que descobriu que agora tinha direitos. Muitas vezes, as reivindicações desses grupos foram entendidas até... Eu vejo muita gente falando que o povo é ingrato, como se o que a gente estivesse fazendo, como se a gestão dos governos progressistas estivesse fazendo um favor. E não era, era obrigação. Estava passando décadas lutando para ocupar uma estrutura de Estado para fazer uma relação de enfrentamento da desigualdade brasileira e incluir os que mais precisam. Toda vez você está falando da ingratidão porque os grupos populares têm rejeitado ou aderido a outras candidaturas que não são de esquerda, eu vejo um distanciamento das pessoas do que foi esses anos de inclusão, do cidadão que montou o seu negócio, do filho que está ajudando na escola melhor, uma viagem que ele vai para a Disney ano que vem, montou o Mercadinho na quebrada, emprega as pessoas. Então, você tem esse mundo acontecendo. E aí é onde eu... Em 2000, eu vou para a Cufa. Então, eu vou para a Cufa por entender que era importante a afirmação do hip-hop, tinha cumprido o seu papel, mas a favela era mais diversa, nós precisávamos de um campo de mobilização novo que não fosse o partido, não fosse o governo, mas a favela precisava organizar o seu discurso, a sua agenda e a gente precisava radicalizar, basicamente, era na ação, porque no discurso a gente era muito radical, não é? Sempre foi. O Rep sempre teve o discurso radical, o dedo na ferida, sempre. Ontem, hoje, vai ser. E aí o que vem com a Cufa? Vem a necessidade de se organizar o discurso desse lugar, de perceber que a gente tinha que ter uma interlocução com o aparelho do Estado, de entender que os partidos e os gestores eram provisórios e que a nossa agenda é permanente. E aí o Rep vem, porque eu vi o Agiza, todo mundo vem do Rep, mas a gente não podia deixar a Cufa virar uma entidade hip-hopista pela diversidade que a favela é e pela complexidade que virou o Brasil no pós, principalmente no pós-Lula, que foi um momento em 2003, o Lula recebeu uma comissão da gente do hip-hop, foi o primeiro e único líder mundial a receber uma comissão de hip-hop que estava o KLJ, o Ed Rock, o Preto God, o pessoal do Maranhão, o Gog, assim, Happywood. Foi a primeira vez que aquilo aconteceu, nós fomos discutir com o líder da oitava economia do mundo uma agenda pública da juventude de favela. Até hoje não se ia destruir isso no mundo, até hoje não tem. Foi uma coisa articulada pelo Celso que já era prevendo o quê? Que a gente poderia ser um grande movimento com uma causa e que não deixasse, porque ia vir o mercado, ia vir a mídia, ia vir entretenimento, que já estava vindo várias vezes, o rap-hop sofreu vários ataques de apropriação e a gente frecou, mas que era preciso organizar um amplo movimento com base nesses lugares que o hip-hop veio, que são as favelas, com esse repórter de juventude negra para pautar nossa agenda pública e não ser pautado mais pelo mundo político e a reboque dele. E aí é onde o rap chega agora. O rap chega nesse nível onde você já tem jovens tipo o Emicida que empregam pessoas que fazem negócios, que mexem com dinheiro, seu irmão lá, o Fiotti, que é um puta gestor, organiza tudo e ainda mantém o posicionamento político, porque tem um problema nosso, a gente fica achando bem o Jay-Z mandar um jato de advogado soltar militante, a Beyoncé fazer uma série de coisas, mas estão fazendo porque eles têm dinheiro lá e a gente não valoriza os que têm um pouco de dinheiro e estão fazendo isso aqui no Brasil. A gente deveria valorizar mais e conectar mais essas portas. Então, acho que a gente vive um momento, se por um lado tem um momento difícil da ruptura dos acordos, da convivência social que é estimulada o tempo inteiro, a gente vive um momento em que essa juventude está cada vez mais viva, mais alerta e está fazendo coisas em situações desiguais. Veja o exemplo da pandemia agora e o que nós fizemos durante esse processo, Haddad. Nós conectamos mais de 5 mil favelas, mobilizamos mais de 100 mil pessoas, chegamos a um volume de recursos de captação de 145 milhões de reais, atendemos mais de 3 milhões e meio de famílias, a maioria mães, mulheres, mães solteiras da favela, do programa Mãe da Favela, até essa aqui, que está aqui atrás. Então, você tem um impacto e olha, isso é um puto vulgante. Imagina se isso é uma época de o governo progresser sintonizado com a nossa demanda. A gente tinha feito uma nova, um novo processo de mobilização que eu acho que aí é o desafio do momento. Como é que a gente renova a energia engajada da sociedade, uma agenda pública que não seja de partido nem de nenhum político, mas que aponte, agora já que está no centro do debate, o enfrentamento à desigualdade e que o racismo é estruturante dela. Então, não tem como discutir democracia, desigualdade, se discutir esse racismo estrutural que pariu esse amontoado descompromado de desigualdade que nós temos hoje. Desculpa me alongar, mas porque é do Web até hoje. Não, mas você está aqui para falar, rapaz. Eu quero te ouvir, todo o Brasil inteiro quer te ouvir, a gente quer aprender e quer entender o que está acontecendo. E eu, por exemplo, me chamou a atenção na tua fala essa coisa que você falou que a Cufa, sem negar o hip hop, muito pelo contrário, porque é um desdobramento, mas a Cufa transcender de certa maneira o ambiente para tentar abraçar o espaço geográfico da favela como um todo, na sua diversidade interna, inclusive, se eu entendi bem. E eu queria te perguntar, como foi possível organizar, e como é que você organizou isso do ponto de vista operacional? Como isso acontece? Você chegou... Hoje você tem uma capacidade... Hoje você tem uma capacidade de mobilização incrível. Você está mexendo com mais de 100 milhões de reais para atender mães solteiras das favelas que não tinham como sustentar os seus filhos. Uma capacidade operacional incrível. 140 milhões, você falou? 145. É um baita empreendimento. Como isso começa do ponto de vista organizacional? como é que se deu essa interlocução com a comunidade a partir da Cufa? Isso começa há 25 anos atrás, porque é o que a Cufa tem hoje. A Cufa está comemorando os seus últimos 5, sem registro, e de 20 anos com registro jurídico. Então, tem uma história. Confir a uma Cufa é um negócio... E aí, onde também a Cufa é resultado desse Brasil que emergiu, daquele Brasil invisível dos anos 90, a Cufa é o acúmulo de forças que emerge nesse Brasil dos anos 2000 para frente, de inclusão, de tempo de inclusão, tempo bom do dinheiro, tempo bom de acesso às riquezas que o nosso trabalho produz. Quando a Cufa surge, ela surge simplesmente para organizar esse discurso e para discutir coisas que a gente passa do ponto de vista prático dentro desse território. No Rio, criado pelo Celso, se espalhou pelo Brasil inteiro, está nas 26 capitais do Distrito Federal, está em 17 países, e o 18º país foi a Irlanda, que abriu em plena pandemia, onde um grupo de mulheres lá criou a Cufa de lá e, nesse momento, estão trabalhando em organizar lares de idosos, porque tem muitos idosos morando só na época de pandemia, os idosos são o alvo principal, então as mulheres estão lá ajudando para eles não se exporem à questão do vírus. E aí, nesses 20 anos, você viu acumulando forças e construindo esse discurso, organizando o discurso da favela. A favela, no sentido que o IBGE chama de aglomerado subnormal, a favela hoje tem 14 milhões, só que tem o seguinte, o IBGE, nessa definição dele, ele considera São Conrado um bairro rico, só em São Conrado tem a Rocinha, ele considera Jacarepaguá um bairro rico, mas lá tem a Cidade de Deus. Então, se você fecha aí um número de 15 milhões, 14,3 milhões de pessoas morando em favelas no Brasil, de acordo com a definição do IBGE, você tem aí um quarto estado, você tem mais favelado do que gaúcho. E, antes da pandemia, num clima de desemprego e informalidade, você tinha a favela produzindo 119 bilhões de reais em poder de consumo, que é o PIB do Uruguai ou do Paraguai e da Bolívia juntos. Então, você não está falando de um território só de desgraça, tragédia, violência e carência, você está falando de potência, de gente que está produzindo riqueza, embora excluída do acesso que essa riqueza produz. E aí, quando a gente organiza a curva, eu entrei na curva, aqui eu abri a minha em 2002, em 2004 eu registrei em 2012 eu assumo a presidência nacional, que era o BIL. A gente define que não vai ter mais presidente paulista e carioca, porque vocês pegam tudo, então, para a culpa eu não sei mais a entidade paulista e carioca, está proibido vocês serem presidência. Estabelecemos na curva, eu acho que é a única entidade que tem uma cota para brancos, para a gente se tornar também uma instituição de amigos legais que querem ajudar os pobres, favelados e tal, mas ser uma entidade nossa, mesmo com o nosso nível de déficit, com a nossa ignorância, desinibida, com as limitações que a gente tem, a revolução dos malucos. Então, definimos isso e definimos uma perspectiva em que a favela não é carente, ela é potente. Nisso, quando vem a pandemia, e aí nós construímos vários, você tem a Taça das Favelas, a Liga do Basquete de Rua, o Tusk foi até hoje o maior prêmio de hip-hop organizado, que a culpa organizou que era no Canecão, no Rio de Janeiro, onde o hip-hop ali ia para um sarrafo alto de dialogar com o meio de comunicação, com empresas, com temas espinhosos como mercado, sexualidade, moda, que na época era um tabu para o hip-hop. E você tem aí esse prêmio pautando o hip-hop como elemento político, seminário, discussões, ministros participando, vários ministros participaram. E você tem a Cufa recebendo também vários prêmios, recebendo inclusive o prêmio da Ciri Bebe, de educação, por formar a maior quantidade de pessoas. Então, assim, tem um histórico acumulado. E aí, quando chega a pandemia, cara, que tem que mandar todo mundo embora, a primeira coisa que a gente faz é chamar os nossos vulneráveis, negociar com nossos patrocinadores, que nós vamos deixar as pessoas em casa durante três meses, que era o que a gente tinha de grana, pegar os alimentos que tinham nos projetos, transformar em cestas e dar para a nossa vizinhança mais vulnerável e repensar como é que a gente vai fazer a nossa... A empresa faz a reversão da matriz produtiva. Como é que nós vamos fazer a nossa reversão da matriz de atuação? num universo em que as ONGs já vinham de um ambiente de criminalização pesado, de uma burocratização que dificultava o acesso a recursos públicos, e de uma perseguição violenta a esse setor. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Pela primeira vez, a Cufa vai a público pedir algo. A gente nunca foi a público pedir nada. Então, nós estabelecemos um eixo, que era alimentos, que era o mais grave, material de gênero, limpeza e renda para transferir direto para as mães. Lançamos um documento com 14 propostas, que já no início da pandemia era renda básica, alugar hotéis para botar idosos, distribuir oxímetro, medir temperatura, medir saturação do oxigênio, liberar crédito para pequenos negócios. Então, a gente já prevê no que é que vinha. E realizamos, durante a pandemia, várias pesquisas através do Data Favela, que é uma parceria nossa com o Renato Meirelles, através da Rode, com o Celso agora, depois de sair da Cufa, está dirigindo o Favela Rode. E fomos para a guerra. Quando a gente vai para a guerra, pelo nosso tamanho, pelo nosso acesso a territórios invisíveis e muitas vezes inacessíveis até para a política pública, onde muitas das pessoas sequer estavam em programa algum, e olha que nós temos o maior programa de proteção social e banco de informações, que é o Cadastro Único e o Bolsa Família. Mas muitos lugares que a gente foi e pessoas que a gente comprou não tinham. E aí as grandes empresas, vendo a nossa campanha que a gente fez de mídia, de mobilização de artistas, de personalidades, para chamar a atenção para essas questões, para as favelas, deveriam recuperar uma interface em grandes empresas que dá em escala um foco nesse público vulnerável e pessoas vulneráveis e desesperadas por qualquer tipo de ajuda. Então, a culpa está bobirando a interface entre esse movimento. E agora, nós estamos em plena pandemia, já trabalhando na retomada que não tem um pós-pandemia para nós, até porque a pandemia não acabou. Tem agora um trabalho de construir com essas empresas negócios que nós estamos chamando de negócios que são aqueles que dão o lucro e melhoram a vida das pessoas, porque nós estamos em revolução por vias econômicas na sociedade capitalista. Então, você tem que levar, desenvolver a economia nesse território para poder desenvolver oportunidade para as pessoas, porque é humilhante receber uma comida. Não é a pessoa que está recebendo, alguém está lidando, as pessoas querem dinheiro para desenvolver sua própria atividade e ter sua autonomia. Então, acabamos de criar uma empresa chamada Digital Fabela, que trabalha comigo, com o influenciador de Fabela. Lançamos uma rede social indicada para negros e negras, mais aberta para quem quiser participar, que lá é o nosso álbum de família, chamada Black e Black. Estamos agora discutindo um grande programa, que acho que vai ser o maior, de conectividade com favelas e educação. José, como é que funciona? A gente lê o noticiário, vê cientista social escrevendo sobre a favela, e sempre os conflitos sobre os quais se joga a luz são os clássicos da literatura. Então, se fala muito da questão religiosa, então, há católico, pentecostal, espírita, e se fala muito da questão de classe. Um é microempreendedor, o outro já tem funcionário, o outro é trabalhador com carteira assinada, o outro é informal, o outro é precariado. Tem uma segmentação muito grande, tanto do ponto de vista simbólico, religioso, quanto do ponto de vista material. E isso também tornou a favela uma coisa muito menos homogênea do que talvez um dia tenha sido, se é que isso aconteceu. Mas a diferenciação, pelo menos da minha experiência de prefeito aqui de São Paulo, eu vi uma diferenciação muito grande entre a gestão na Marta e a minha, por exemplo, dentro da comunidade. Como isso é trabalhado? Os conflitos, eles afloram, eles se atenuam? Como é que a coisa funciona para você manter uma coesão interna em torno de um projeto como esse que você descreveu? Você vai falar a palavra mágica, projeto. Todas as vezes que nós conseguimos unificar minimamente um campo majoritário, nós temos projeto. O que a gente vive no Brasil é uma fragmentação monstruosa estimulada por um discurso que visa quebrar todos os acordos e diálogos possíveis e consensos necessários para se constituir um projeto. Eu estava ontem, até brincando na rede social, ressuscitaram o final de Stalin e isso deu um debate na rede, na ressuscitação do Stalin. Enquanto isso, no gulag do preço alto, o povo estava levando o pau porque a cesta básica estava aumentando o valor. Então, o povo não sabe nem quem é o Stalin, nem quem é o gulag, mas no gulag do preço alto e aí um deputado do cidadania... O mercado ele sabe o que é, supermercado é o que é. Então, um deputado do cidadania pegou preços de produtos do supermercado e foi para a frente do supermercado e gravou um vídeo e disse, viralize até chegar no presidente, reclamando do preço alto. E ele teve um milhão de compartilhamento em pouco tempo na rede social. Então, assim, quando se tem sintonia com o que é o projeto para a maioria, o projeto para a maioria está claro no momento de crise, de desemprego, de risco sanitário, risco à saúde, está claro que as pessoas querem ter um dinheiro para pagar as suas contas, o dinheiro no bolso, comida na sua mesa é de saúde, isso é o eixo central do que hoje, digamos, unifica grande parte da população brasileira. A fragmentação, eu estou muito preocupado com essa fragmentação, mas porque ela está muito nos setores que eram para ajudar a organizar o consenso. Porque na favela, na hora que eu falo, lá não tem, quando a gente entrega a cesta básica, ninguém ali está pensando se o cara botou no Haddad ou no Bolsonaro, nós estamos em uma ação emergencial de salvar vidas. Ninguém deve ser o PT, o PSDB, quem quer que seja. Não cabe isso ali naquela hora e nem isso é importante, nem as pessoas conseguem entender essas questões. As pessoas veem o seu interesse imediato, as pessoas veem o que atende à sua agenda de emergência. E isso que é a política, a política é a defesa dos interesses. Como a gente não politizou algumas questões que eu acho que foram graves, por isso que a fragmentação inclusive, prego o dia que você construiu o projeto, acho que a primeira delas, quando eu falei do dinheiro, eu falei brincando, mas é um debate que eu estou fazendo muito sério. Eu vejo os grupos de esquerda criticando o empreendedorismo. É preciso dizer que no governo da Dilma, Dilma Rousseff, do PT, o secretário da Micro e Pequeno Empresar do Apoio, que hoje eu acho deve estar até na equipe de Paulo Guedes, foram criados nove milhões de microempreendedores individuais. Pô, você está xingando o empreendedorismo que criou o micro, o MEI, cara? Então, nós temos que resolver. Uma coisa de esquizofrenia que entrou, que a crise também, ela é também de projeto, entendeu? Ela é mundial, ela é de projeto do que está aí, mas é projeto do que botar no lugar. Não há também o que botar no lugar. Então, fica uma desorientação que a própria crise do capitalismo, acho que o neoliberalismo também está aí, já está na sua fase crônica, mas ele fica esperneando, e esse espernear que é o mais perigoso, porque você começa a perder a referência do que é central para unificar um projeto, se perde em pequenos discursos. E eu vou dar vários elementos aqui para a gente refletir hoje. Ficam se criticando, colocando o debate que é religião num nível monstruoso, como se o Malafaia, o Marco Feliciano, esses caras, eles representassem a dona Nina lá do jardim do conjunto habitação da minha casa, da minha vida, que é uma mulher de esquerda presidente da associação. Ela é evangélica, mas ela é uma mulher progressista de esquerda, e ela não se deixa levar por esses caras, pelo discurso de ódio, pelo discurso de moda. Então, eu não posso botar no mesmo pacote essas pessoas. A outra é que há também um esquecimento proposital do que foi feito no verão passado, que é bom lembrar que esses grupos religiosos, inclusive essas lideranças, estavam juntos no campo de esquerda, nas quatro eleições, cara. A diferença era que as organizações sociais do campo de esquerda estavam muito bem obrigadas porque a esquerda chegou no poder, e esses grupos não. Eles tinham um projeto próprio de poder. As lideranças desses grupos se fortaleceram com emenda, com concessão, com rádio, televisão, parlamentares, projetos, igreja. Não é à toa que eles são poder no Lula, na Dilma, no Temer, e foram fundamentais para eleger o Bolsonaro. Então, não adianta procurar construir... Ah, eu vejo agora, vamos aproximar dos evangelhos. Como se os evangelhos fossem um pacote de biscoito? Não é, cara. As pessoas estão achando que o evangelho é abestado, é tapado, que o cara tem umas questões conservadoras e tal, mas ele quer o UPA. É um país desigual, ele quer areninha, ele quer escola de tempo integral, ele quer o filho no IEF, ele quer o filho na UFC. Ele é evangélico, em sentido de uma questão religiosa de costume de valores. Então, transforma isso em um debate central, quando isso é uma questão individual. O Estado é laico? É, mas a questão da profissão de fé é uma escolha individual, isso não é debate central, não vou interferir. se o cara gosta de Jesus, de Allah, eu não acredito em ninguém, ou se ele é espírita. Não me cabe, quanto política pública, discutir isso. Me cabe, sim, evitar que essa visão religiosa faça gestão de uma estrutura pública que é da sociedade, não é dos partidos, nem dos governos. Quando um presidente ganha, ele é presidente do país todo. A eleição é um processo, quando ganha, ele é presidente do país todo, de quem votou e quem não votou nele. Isso é um elemento. A economia da igreja, eu acho que a gente perde, inclusive, porque não se percebe que, na medida em que os grupos da agenda pública foram para dentro da máquina pública, a estrutura política passou a dialogar com os territórios urbanos, viam esses grupos de igreja para ter processos que cresciam. Não é à toa, Dati, que se você tirar o mapa eleitoral da eleição do segundo turno do Crivella e do Freixo no Rio, onde o Crivella ganhou é onde o Lula e a Dilma sempre ganharam. Porque o Indiara era feito por esses grupos e não fortalecido na base pelo campo progressista. Pelo campo progressista estava preocupado com o Conselho, no governo tal, no Ministério tal da CEPI, no Conselho da Juventude e se esqueceu de aproveitar esse ar, esse espaço de ocupação para construir consciência crítica, discernimento, organização a dade. Um cara que monta um negócio na favela nos anos de dinheiro do governo do Lula, montou o seu mercadinho, tipo o seu Assis aqui numa favela de Fortaleza, que o filho estuda num colégio particular do Zica aqui em Fortaleza, ele colocou por uma hora lá na quebrada, os funcionários de lá, colocou a negada lá, ele começou no governo, no bom do dinheiro, a vida melhor, ele começou a ser assaltado pra caramba. E o discurso em Redesco, uma era da violência da polícia. O que a extrema direita fez? Pegou isso e disse, ó, tá ele defendendo o bandido. Porque, inclusive, não fazia um debate na segurança pública de que os policiais são trabalhadores da segurança. interditou, por conta, acaba a polícia militar, aí o cara que tá na quebrada, no meio da bala comendo, de facção X, facção X, tocando fogo, quebrando tudo, ele quer que alguém acabe com aquilo, quem vai acabar? A polícia. E a polícia é a que mais mata no Brasil? É, mas é a polícia que mais morre também. São trabalhadores que estão morrendo também, que vêm desses territórios que nós estamos reivindicando também. Então, precisa colocar algumas coisas no debate, porque parte do que está aí é mais uma capitalização de ódios e frustrações e não respostas do que um projeto elaborado na cabeça do pobre que é fascista, que é isso, que é aquilo. Não, as pessoas estão desesperadas, estão putas com a política, desconfiadas da imprensa, distantes do Estado que só chega para punir e levar imposto e, infelizmente, o que está aí no poder catalisa, canaliza e captura essas populações desses ódios. Ou seja, não tem nada inerentemente reacionário ou regressivo em qualquer religião. é só a maneira de você trabalhar a pessoa e, como você falou, não tratar o sujeito como um pacote de biscoito, tratar ele como um cidadão que, enfim, que tem os seus anseios para a sua família. É isso. Agora, a presença, esse crescimento, você falou, os partidos saíram de cena, até porque chegaram ao poder e aí você tem que, você fica ali todo atarefado com as coisas do governo, isso distancia, é verdade, eu vivi na pele isso, mas também a igreja católica também um pouco saiu de cena. Acho que, desde o João Paulo II, o medo ali da teologia da libertação, aquela coisa, o pessoal deu uma... Comunidade eclesial de base, né? Comunidades eclesiais de base e tal. Por outro lado, essa mesma comunidade que é acusada hoje de estar adotando valores muito conservadores, não sei o quê, é o mesmo lugar que é acusado de produzir balbúrdia, de produzir o funk, de produzir... Ou seja, é muito curioso notar como os discursos sobre a favela são absolutamente, às vezes, contraditórios entre si. na verdade, dá a impressão que dá que o cara não conhece e fica falando achando que sabe do que está falando, não é? O que é essa... O que é essa miria de coisas acontecendo simultaneamente? Às vezes, o neopentecostalismo e o funk estão no mesmo lugar, rigorosamente convivendo no mesmo lugar. O que é essa convivência e o que isso promove ou dificulta uma tomada de consciência política em torno de um projeto mais ambicioso para o nosso país? se você olhar o rap, eu lembro, o disco sobrevivendo no inferno é uma bíblia e uma arma. Tinha muito de igreja evangélica naquele tempo. E ali era 98, 97. E está ali. Já tinha presente aquilo. O que não tinha no Brasil, que é aí que eu acho que é o novo e vai dificultar para se entender. Você tinha uma agenda luta liberal que perderam quatro eleições no Brasil. isso nunca ganhou. Para ganhar a eleição no Brasil, a agenda liberal teve que dar um golpe na Dilma, teve que usar um processo extremamente questionável de comunicação, se escondeu de debate, na verdade, não teve debate na eleição sobre falta econômica, até porque fugiu isso do debate o tempo todo. Você tem um discurso de ódio que estava guardado no Brasil há muito tempo, mas que estava em execução, porque você tem jovens negros morrendo o tempo todo, que estão falando que o raciocínio no Brasil é dissimulado. É porque tem um George Floyd sendo morto para todo mundo ver, mas no Brasil matam 45 mil George Floyd todos os anos. Então, não sei que dissimulação é essa que as pessoas veem, mas é mais uma naturalização da violência, então não se dava atenção a esses absurdos que você tinha. Com a emergência dos grupos que você falou, os pobres, os negros, os LGBTs, as mulheres, você tem, cara, um incômodo, não só um incômodo, mas você tem, pela primeira vez, a quadrivância daquele sentimento do provedor patriarcal, do macho, o controlador, o foda, o fodão que bota contra o olho armado. E é nesse discurso, é nessa subjetividade que vai aflorar o sentimento da pátria, da porrada na vagabundagem, de dar tiro, de o cara mandar na família. E você tem um alinhamento que nunca houve no Brasil, que é as religiões petencostais que aderem a um discurso de ódio a partir dos seus líderes. A gente do liberal assenta sobre isso para poder se legitimar e a necessidade desse machão de dar de uma promessa que deram para ele de economia e arma para ele retomar o seu protagonismo na família, porque está um negócio esses maconheiros, esses gays, esse negócio, esses bandidos do funk, do rap, tomando de conta do Brasil, eles juntam todo esse pacote e viram o que está aí. É tanto que você fala que a culpa é do presidente. Eu acho que ele é um sintoma e o mais complexo. Não vai passar se ele caísse hoje. Ah, derrubaram o presidente hoje. Não vai passar. A sociedade brasileira vive uma crise séria e é isso que é mais preocupante porque eu estou vendo as pessoas migrarem de uma preferência por direitos e democracia para um discurso de lei e ordem. E o mais grave, voltando para a agenda é que a esquerda como um todo colaborou. Olha como é gráfica a nossa questão. Colaborou, não só se omitiu, colaborou, legitimou esse discurso de lei e ordem. Na medida que você tem, a gente teve o auge que era o pronácio de, pela primeira vez, policiais sentam com a população para discutir uma gíria de interesse, mas depois sai e vira o grosso. E o grosso no Brasil era munição efetiva, viatura e prisões. Nós temos isso em escala. Presídios nacional, Força Nacional, Lei Nacional Revista, GLO. Lembro que o Lula conseguiu fazer a despenalização do baseado. Então, o baseado não vai ser mais preso. Só que chega no Congresso e entra o tal do Jabuti, que é uma gíria lá dos caras. É tipo o cavalo de Troia, né, cara? Jabuti, o cara bota lá e é bonito e o pau come depois. Que mudou o artigo para 33, definiu que um texto da pena, que serão 30 anos, será cumprido e a gente fechado. Como não foi feita a reforma do sistema de segurança pública, não foi criado o nosso SUSP, como criou o SUS, ou como criou o SUAS, o que acontece? Você mexe num canto, piora no outro. Então, com o pacote de ações governamentais estruturando a agenda conservadora, munição, viatura, prisão, Força Nacional, lei e ordem e tal, com essa lei que não mexeu na estrutura jurídica de julgamento, você tem um resultado. a terceira população carcerária do planeta, 62% até do subgrupo tráfico de drogas, 42% entre as mulheres. E por quê? Porque quem define quem é traficante ainda é a polícia e o juiz. Não é? Ao carepeco baseado. Mas quem é traficante ou não, é a negociação ali. Então, essa não só ausência do projeto de esquerda na segurança pública como legitimação, os governadores, e é o resultado, embora eu converse com os governadores aqui do Nordeste, eles reagem, não, mas a gente está fazendo assim a certeza do que está, não, amigo, o resultado é o mesmo, um carceramento que custa caro. Um menino custa hoje quatro anos no sistema privativo de liberdade, no Fundeb, é o quê? R$ 1.300 por ano? Isso é loucura. Ninguém topou fazer esse debate. Cidadão, você está pagando R$ 4.000 para um cidadão e para a cadeia. Estão lhe dizendo que isso é bom, que você acha que ele deve ficar pior lá, ele vai sair pior, ele vai sair de um grupo, vai vir para cá e organizar isso. Porque, criança, a gente, paga R$ 1.300 pelo Fundeb por ano para ficar na escola. Ninguém quis fazer esse debate com medo de ficar ali, o voto, o populismo, a direita, não sei o quê, e nisso o dragão foi crescendo, crescendo, e hoje está tocando fogo a ponto de a gente não ter, de a gente ter uma situação tão grave que nós vamos ter, que até o monopólio da força dá. Em alguns territórios o Estado brasileiro já não tem mais. Isso é muito grave de como vai corroendo as poucas conquistas e os contratos sociais que a gente estabeleceu em torno do fato de construir o país. A outra dificuldade que eu penso que nós vamos ter que enfrentar é que há uma briga hoje para o protagonismo, para quem é o partido X ou o partido Y, e quando a gente está vendo que, por incrível que pareça, essa agenda progressista que estava em baixa, com o Covid, ela deu um central. Eu estou vendo aí o cara de cidadania batendo nos preços. Eu estou vendo deputados que não são do espectro progressista falando em taxa, lucro e dividendos. Eu estou vendo até o próprio Rodrigo Maio que disse que tinha uma visão mais privatista do SUS, dizendo que o SUS salvou a pátria. E salvou mesmo. Porque se não é o SUS, imagina o tamanho da tragédia. Então, há uma centralidade do debate de mais Estado para quem mais precisa. E há um beijalona da agenda liberal do ponto de vista do teto de gato que já caiu na cabeça. Está caindo na cabeça do povo, inclusive, esse teto de gato, onde é um sufocamento. Ali é outro gulag, de novo, do investimento social que está lá trancado para enriquecer quem já tem muito dinheiro. E você ter uma brecha para construir dessa vez não quem será o nome, não quem será o partido, mas qual é o projeto que consegue reconectar com as esperanças e a expectativa da população brasileira. Se a gente continuar insistindo nesse caminho de melhor protagonismo, que é o que eu acho que está acontecendo e eu não estou vendo o caminho para onde sair, de uma luta insana pelo monopólio do bem e um desastre do ponto de vista de uma guerra interna com o protagonismo, nem precisa ter eleição, melhor deixar mais quatro anos do jeito que está aí. Infelizmente, é a tragédia. Essa migração que você está acompanhando, que você falou direito e democracia para lei e ordem, é uma diferença muito grande. Democracia e direito de um lado, lei e ordem do outro, é pesado. Um país se... muito grave. Está diante de um dilema como esse. Porque, na verdade, democracia deveria ser associada à ordem democrática. E direito deveria estar associado à lei, porque não existe direito sem lei. O que significa dizer que nós estamos criando uma contradição onde deveria ter harmonia. e isso com todos os riscos inerentes a colocar as coisas nesse plano, que é um plano muito perigoso. qual é o caminho que você está vendo do ponto de vista... Eu entendi do ponto de vista partidário. Você falou, olha, ou a gente entende que essa quadra histórica nos impõe a todos uma altivez, um desprendimento, uma capacidade de articulação, de conversa, ou nós vamos ficar nessa. E eu concordo com você em gênero, número e grau. O Bolsonaro é um sintoma. Você tira ele daí, o bolsonarismo, ou o nome que se queira dar para isso, vai permanecer, porque é uma coisa social. É um problema, é uma questão social que está colocada. Diante disso, mais do que falar... Ô, querido, tudo bom? Manda um alô com o Adagio aí. Oi, Adagio! Oi! A gente é. Está bonitão. Diante disso, a pergunta é falar com lideranças políticas construídas nesse... Mas como é que a gente fala com o povo? Como é que a gente conversa com as pessoas? Porque você também não pode, como você falou, vai chamar o cara de ingrato, vai chamar o povo de ingrato, vai chamar o povo de burro, vai chamar o povo do quê? É o mesmo povo que votou no Lula, é o mesmo povo que fez coisas extraordinárias. Então, mas a questão é a seguinte, como é que você reconecta quem está na militar política, quem está na base e que tem poucos minutos por dia até para se informar, para conversar? Porque o cara está ralando das quatro da manhã às dez da noite. Se for mulher, mais ainda. como é que religa, como é que reconecta? Como é que você enxerga essa... Vou lhe dar um exemplo agora de várias coisas que eu vi acontecendo que, para mim, foram muito positivas. o presidente queria que o auxílio emergencial fosse R$ 200. Houve uma mobilização da Rede Brasileira de Renda Básica com artistas, pessoas de influência e tal, que conseguiu pautar de tal ponto a renda básica que não só o Congresso elevou para R$ 600, como se construiu uma frente parlamentar com 23 partidos, somente o Partido Novo não está. Espero que mude de ideia. Está moedo se você vê esse vídeo. Convenço que o Partido a mudar de ideia. e com 215 parlamentares. Então, é uma agenda pública com pauta política, pauta do Congresso que se constitui. O ruim é que a narrativa disso não se conseguiu captar nem se postar para o campo progressista. Pelo contrário, tem pesquisa de novo dizendo que o presidente hábilmente conseguiu a paternidade do auxílio. E por uma questão, inclusive, óbvia de logística, a Caixa Econômica que entrega o governo federal. Mas, mais do que isso, hoje, eu acho que está faltando uma perspectiva, porque muda. Você está falando sério do dia a dia do trabalho, da pessoa que está no trabalho, da mulher. Como é que nós voltamos? Isso tem a ver com o cotidiano, Tati. E aí, quando eu vejo algumas pessoas falando, vamos voltar para a base. Ou o cara está achando que é o Brasil de 2012, antes do Lula, ou ele não sabe do Brasil, é o que ele está falando. ou parece muito, eu vejo muito assim, eu sou muito, às vezes eu me frustro porque eu sou do rap, porque eu escrevo letra, eu queria desenhar a charge, ou imagem. Tudo que eu vejo de ideia, na minha cabeça vem um desenho. Então, o desenho que vem aí é um cabra na favela, com o filho, uma mulher grávida, e ele lá com a mulher e o menino, e ele vê uma menina durinha e se larga, e larga a mulher lá e abandona. Como é milhares, eu não estou aqui ilustrando, eu estou falando de um caso real, que acontece o tempo todo, que a gente vê. E o cara se joga e larga a mulher lá, no meio da guerra, no meio do sofrimento. Os anos passaram e a menina também meteu o pé no vagabundo. E o vagabundo lembra o quê? Vou voltar lá para a mulher. Estava no bem bom, deixou a mulher lá na guerra, largada sozinha, e nem reflete que aquela mulher botou o dente de novo, botou o cabelo, fez a sobrancelha, foi no negócio de bronze que agora ela usa, entendeu? Vende produto da Mariquê e da Avon, não assinou a carteira para não perder as condicionalidades do Bolsa Família, do cartão da vacina, do menino da escola perto e tal. Ou se não tem escola, ele bota uma crechezinha para que fique o dia inteiro. Melhorou a frente da casa dela, botou o cimento, rebocou, a casa não é mais metralhada e tal, melhorou as condições, se virou, se virou. No celular da mulher tem três namorados, um do pagode, um do forró e da igreja. Tem que se perguntar, pelo menos, se quer que o cabra apareça na vizinhança. Então é preciso entender. Aí eu vejo as pessoas falando do Brasil, não é a polarização, cara, tu vai num bar, numa favela, tem um travesti, tem um LGBT, tem a menina lésbica, tem um cara que torce fortaleza, tem um cara que torce o Ceará, estão tudo lá, comendo seu churrasco, trocando ideia, aqui é que rolou um bate-boca, mas fica no bolo. A capacidade de ter uma unidade lá, na favela, é muito maior do que na esquerda esclarecida. O cara vai falar assim, não, eu acho que é importantíssimo essa coisa do debate sobre as drogas, mas assim, numa crise de prioridade, tem outro debate central. Então, como comunicação, eu vou colocar o debate da maconha agora para quê, cara? Uma mãe que vê seu filho numa facção trocando tiro com outro, ela associa maconha àquilo ali, cara. Como que eu consigo dialogar com ela? Não, mas é porque isso é importante da guerra de drogas, eu entendo tudo. A polícia, eu não sei disso, o que eu estou vendo é que existem guerras hoje dentro da favela, por exemplo, a relação à violência, que diferente do que a gente faz com a polícia, filma e bota no vídeo para reivindicar, processar e protestar, essas guerras ninguém pode nem filmar, não pode dar nenhuma opinião, que o monopólio da força nesse território inclusive é por outro setor. Então, assim, há uma distância tão grande que quando eu vejo alguns debates, quando eu vejo a galera preocupada em desenterrar o Stalin e não denunciar, hoje era para ter uma grande campanha contra o Preços Alto, contra a Caristia, lembra da Caristia? Campanha da Caristia? Era agora. Eu não vejo que o Lênin botou pão, paz e terra e a gente não consegue encontrar até sistemas que dialogam com o povo, cara. É assim, inacreditável e é um problema sério de comunicação. infelizmente, estão de novo banalizando a comunicação e a comunicação hoje, a gente antes que montar o grupo e tudo, hoje não, é só turbinar grupos que já estão se comunicando, quantidade de blog, de site, de página que essa galera está produzindo, a quantidade de gente produzindo comunicação de base lá do território na hora, mas que não, sempre é pensado uma coisa aqui em cima, na vanguarda, para levar lá para a favela, para a base. Mandar a base, aí tem que o povo não está entendendo o Brasil pós a inclusão do governo do Lula. Existem jovens pensando, produzindo, exigindo, coletividades se criando, que muitas vezes deixam o que se antes pensar, por exemplo, hoje tem leituras intelectuais em letras de rap ou em gente da favela que deixam distantes os intelectuais da USP. E olha que eu não sou do discurso que fala assim, a universidade, os playboy é elite, aqui na favela nós sabemos de tudo. Eu não faço a dicotomia populista, eu acho que burra, inclusive, porque se eu estudo, a minha ação prática será muito mais qualificada e se a produção acadêmica científica dialoga horizontalmente com o que nós estamos fazendo na base, essa produção vai ser muito mais qualificada. E a gente produz uma inteligência necessária para reformar o Brasil. Isso é um ponto. A outra, não perceber esse território como um quadro de juventes. Veja agora, STF, TSE decide, distribuição proporcional de recursos e candidatura de negros e negras. Por que a esquerda tem que esperar para 2022? Por que ela não faz a lição de casa agora? Você é tão emocionante o negro, a mulher, o jovem, tudo no discurso. Como o Lula diz, põe no orçamento, põe o preto no orçamento do fundo partidário, põe a mulher preta no orçamento, não precisa de discurso, não precisa de lei do TSE para isso. Eu lembro que você estava no debate do Roda Viu falando sobre a dificuldade da renovação. É difícil para caramba, meu amigo. É um processo difícil de esprendimento, gente que deu a vida inteira para erguer um partido e agora dizer, pô, dê-me a colaboração. Tem que entender que são ciclos. O que a gente cantava de rap é que eu estava falando para o Brau no debate sobre o menino que se identificava com o Bolsonaro e com o Racionário. Em dado momento, nós temos uma contribuição. Entender que é um ciclo é entender também que eu tenho um ciclo. Eu me renovo para me entender e acompanhar outro ciclo, mas eu não posso ser todos os ciclos ao mesmo tempo. Videranças partidárias do campo progressista que são as mesmas desde quando o partido é gente, se deu com gente, isso é uma mudança. O jovem não vai se identificar com isso, não adianta. E onde, para onde é que vai? Para o discurso fácil. Aí tu começa a ter... Olha como é doido isso. Você começa a ter... Por que tem um ataque na universidade e nas artes? Porque é lá onde oxigena o nosso pensar e o nosso sonhar. Porque o projeto também é de interditar a expectativa de sonho e de projeção. Esse é o problema central. Não se pode sonhar, não se pode pensar em outra coisa. Nós temos que ficar naufragados nessa areia movediça de ódio, de disputa e tal. Porra, nas nossas redes só chega coisa de fascismo pela pessoa de esquerda. A gente não consegue falar bem da gente, cara. A gente não fala bem do Emicida, do Conde Zila, do Andijamila. A gente não fala da nossa galera. Então, temos que ter um pacto entre nós. Hoje, por exemplo, o Silvio Almeida, hoje eu acho que furou um pouco essa bolha, o Silvio. Está até falando com ele ontem, porque muita gente de favela está conhecendo o Silvio Almeida. É a primeira vez que a gente tem um intelectual negro que está debatendo sobre o Brasil. Não é intelectual que vai falar sobre o racismo, não. É outro cativeiro que também a gente caiu nesses debates mais pequenos. É um intelectual que está pensando o Brasil e que, dentro disso, o racismo é estruturante, que não tem como pensar o Brasil sem passar por esse tema, mas que está sendo visto da academia, da rede social, até os grupos de rap, os grupos de funk. Então, ele está conseguindo perceber as potências que os anos de inclusão geraram agora. Agora, para a gente estar, Haddad, cuidando dos girassóis, das rosas que a gente plantou naquele período árduo, mas não, nós estamos querendo lá achar que lá só tem uma coisa só ou querendo introduzir a monocultura do pensamento, que é ruim. A monocultura é ruim na agricultura, mas é ruim também no dia a dia da política, na diversidade, na gente perceber as potências, no ecossistema de possibilidades, no que está se criando agora. Até hoje, nós estamos fazendo as ações e o grupo progressista, nenhum se somou a nenhuma ação dessa que estamos fazendo no Brasil todo, Haddad. Isso é muito... Cara, cinco meses, cinco meses. esses dias, vem alguém ligar. Ah, eu queria ligar para a Cufra para discutir como é que nós vamos organizar a distribuição de cestas básicas, meu irmão. Nós estamos há cinco meses, já chegamos a três milhões e meio de pessoas. Se chegar agora, é síndrome de Barrichello. Ou então, é também a síndrome da urna, que quando está chegando a eleição, acaba quer se agarrar com a cesta básica e achar que vai ganhar algum voto e a gente não vai permitir isso. Então, assim, há alguns desafios que eu acho que tem muito mais pontos em comum, potências e saberes para somar do que essa luta louca para o protagonismo e essa luta insana pelo monopólio do bem, cara. Se a gente conseguir virar essa página e oxigenar essas coisas boas entre nós, porque nós estamos precisando disso também, é preciso de astral. Precisa acordar de manhã, tomar um banho, olhar para a tropa e dizer vamos beijar o seu filho. Não é porque o mundo está se acabando que eu não vou fazer o aniversário do meu filho, cara. Eu preciso disso, eu preciso desse astral para viver. É aí que os caras estão matando a gente. Não é a democracia, é aqui, na subjetividade. Na hora que matar aqui, adeus, como tudo. Nós estamos caminhando para o final da nossa conversa maravilhosa e eu queria te fazer uma pergunta. Nós estamos há dois anos do bicentenário da independência, 2022. 1922 foi uma data importante para o Brasil, que foi o centenário. Todo o movimento modernista nasceu ali. E eu, às vezes, penso, você sabe que 2022 não foi um momento fácil da vida nacional. Foi um momento, 1922 foi um momento difícil da vida. Foi uma década muito complicada ali, muito estado de sítio, teve muita coisa difícil na vida brasileira que acabou culminando na Revolução de 30. Você vê espaço para a gente imaginar que essas tensões todas podem ter uma uma síntese superadora desse passado cheio de contradições, cheio de violência que a gente sofre, essa insuportável violência. A insuportável violência não é só a que você sofre. é a que os membros da tua comunidade sofrem, porque é um estágio de dor permanente. É um corpo, é um organismo que está sendo fraturado continuamente. Então, é por isso que pessoa de qualquer classe social pode se indignar em relação a isso. Não é porque você é empresário que você não pode se indignar com um estado social como esse. Você vê que esse processo tem abertura para imaginar uma superação que pode levar mais tempo, a gente não sabe, mas, enfim, você vê como também uma abertura de possibilidades ou você está mais pessimista em relação ao futuro imediato do país? No território que a gente se criou e veio, as pessoas vêm falar da gente de crise, de golpe, de problema, de tudo. Cara, nós somos doutor nisso, nós somos PHD e tragédia, nós estamos pordócto e desgraça. Não estou contando nada de novo. É por isso, inclusive, isso é um elemento da comunicação que é interessante. O campo progressista chega para os pobres para falar esse mundo de desgraça. Aí chega o cara todo arrumado de gravata e paletó, que é uma coisa simbólica de poder e estima, e olha para você desgraçado, abandonado, e fala assim, ó, isso é tudo para Jesus, Deus está entrando na sua vida. Porra, até eu vou, se eu estou nessa situação, cara, não precisa apresentar boas novas, cara. O cara está falando, como é que enfrenta a guerra? Não enfrenta, vamos criar a nossa, a igreja da desigualdade dos últimos dias, vamos decretar, porque raivinha, você não entende? Tem algumas coisas que eu fico vendo, a pessoa vai sempre bater de frente, porque há uma necessidade de uma vitória sobre o que eu não sei, é uma guerra sem vencedor, você tem que ir mais para o sentido de, eu lembro que na época das comunidades com a Idade Baird, a gente era mais paciente, a gente não queria catequizar ninguém, não queria encabrestar o pensamento de ninguém, a gente queria tentar mais conversar, distensionar uma situação é possibilitar que haja conversa, por que os caras interdito o debate? Porque se tiver a conversa, as pessoas vão se entender, se entender, é primordial para distensionar qualquer situação, então, quando a pessoa vem falar de tragédia para nós, para nós é, agora tem debates que a gente deveria tratar com mais seriedade, eu vou dar um outro exemplo de novo de como foi capturado num debate importante que o campo progressista perdeu a pernada, corrupção, o campo progressista gourmetizou, eu lembro, até falei isso para o Rui Falcão que ele publicou uma tabela sobre ranking de corrupção, aí tinha um, eu não sei se era o PFL ainda, era bem, PMDB, papapá, e o PT vinha em quarto, eu falei, mas Rui Falcão, o PT prometeu que não ia ter corrupção, então, assume que vacinou e fez merda, e diz para a população, dizemos merda e não vamos fazer e está aqui porque não vamos fazer mais, está aqui quem fez merda, ou você gourmetizar, adiciona a corrupção com fila de supermercado e vaga de idosos, quando na verdade é a corrupção brasileira, você foi visto, é que grandes corporações econômicas se apropriam da receita pública brasileira, esse é o grande debate, e tem que fazer um link disso, um cara puto lá na periferia, porque a merda da escola não é legal, porque o posto falta remédio, porque a infraestrutura de saneamento não chega, ninguém se propõe a fazer um debate certo, como você vai, pedagogicamente, criar um senso crítico em uma população que já tem um nível médio de percepção de coisas complexas, tem que ter alguém que traduza do que é os comoditos no petróleo até impactar no preço a passar do ônibus e no ódio de cozinha e no arroz que a mulher, entendeu? Tem que ter uma comunicação que diga para o povo e o povo vai entender, isso é ridículo, eu só achar que eu não vou entender, quando eu vejo uma mãe de favela com 120 reais que ela pega e ela ativa a proteção social de criança, de idoso, negocia as contas da bodega, da mercearia, da quebrada, joga a dívida para lá, joga a dívida para cá, escolhe o que é prioritário, devida aula para o Paulo Guedes para administrar a economia em um momento de crise. Então, assim, é preciso trautar com as testões de trabalho. Vem agora o debate da tributária. O cara que está no Higienópolis compra um pão, o que está no Capão Redondo compra o mesmo pão. No entanto, o Higienópolis, que tem mais megafone, rede social e acesso, ele grita para caramba que o Estado está intervindo, que o Estado é muito grande, que a economia é para babá. O cara do Capão não tem nem isso. E o pior, não chega o resultado do imposto recolhido pelo Estado. A população vai ter raiva do Estado mesmo. É preciso saber que um cara de classe mega que defende Estado mínimo, enxuto, ele defende porque ele não precisa do Estado. A raiva do favelado do Estado é por outra ordem, é de outra origem. É porque lá o Estado, ele dá muito dinheiro para o Estado engordar, o Estado não devolve as gorduras para lá, cara. Isso aqui é sério. Tem que se politizar um debate necessário de cotidão de pessoas. Vou dar outro debate sério, Haddad. Eu estava discutindo com um cara de direita aqui, parlamentar, e dois funcionários dele me falaram que pegam ônibus em Fortaleza, demoram três horas para chegar em casa. O transporte público nunca foi um debate da responsabilidade do governo federal. E também caiu outro mito, porque está assim agora. O Estado não universaliza, então privatiza e vende tudo. É mentira. Existem experiências boas em ambos setores. O grande desafio é como é que nós vamos encontrar a junção dessas boas experiências com coisas que já aconteceram. Mas, por exemplo, o transporte deveria ser um debate nacional, porque quem constrói a pista para o ônibus passar, que quebra tudo, quem constrói a pista, que passa o cara para o seu carrão privado sozinho, é a receita pública. Por que esse cara também não paga para ter ônibus? Bom, de qualidade. É um debate, mas ninguém faz. E outra, é um serviço público pago no cash, cara. É educação, todo mês, vai lá, o ônibus não, é toda hora. Ninguém tem um debate, todo mundo conta. Debates centrais de radicalização de democracia, que é a democracia entender que existem outros atores e atrizes agora, que, infelizmente, algumas pessoas vão ter que sentar no banco e olhar, aprender e sentar. E hoje é aula, sempre agora, que você vai escutar hoje, já falou demais. Existe uma agenda pulsante de necessidade de um Estado grande para quem precisa, com qualidade, com eficiência, que funcione da porta para fora. Há um debate econômico de dinheiro que a gente tem que politizar para não ficar esse debate que, ah, não tem dinheiro, as contas públicas. Hoje, Haddad, tem estudos, inclusive, se você der 500 reais para 150 milhões de brasileiros, isso significa 11% do PIB. Como a nossa taxação injusta é no consumo, 40% disso volta. Então, você tem um impacto somente 7% no PIB que dá para segurar as contas públicas. Nós temos que enfrentar esse debate no Brasil, cara. Tem vários debates que vão distensionar e as pessoas só vão se distensionar e se unir não existe união porque é legal se unir. Existe união quando tem consenso, quando tem interesse. Quando você tem um projeto que constrói consenso, que agrega interesses e agregar interesses, gente, desculpa, teve um monte de coisa no Brasil, um monte de sacanagem é, mas no momento que a gente vive no Brasil é o seguinte, tem uma estação para chegar, tem vários vagões e cada um vai no seu vagão e vai descendo na estação e vai descendo na estação, mas tem que chegar e tem que entrar todo mundo nesse trem. No contrário, não é grata de falar de frente ampla se as pessoas não são amplas, eu acho que está precisando mais de gente ampla para poder construir essa coisa dessas quantidades amplas. Eu acho que aí distensiona, você é um cara fundamental, tem apanhado por isso, inclusive, porque eu estou acompanhando a porradaria em cima de você, mas eu acho que é uma missão, cara, não é possível que a gente não consiga com a inteligência, com o país maravilhoso que a gente tem, com o povo maravilhoso que a gente tem, com o salário desse buraco que a gente se enfiou. E, de novo, o problema não é o candidato, não é o partido, mas é um projeto que volte a fazer o nosso povo ter esperança, gostar de se gostar, poder conversar, porque é isso que está estragando, estamos fazendo o nosso povo não gostar mais de si, as pessoas não gostam do país, o sentimento, não gostam do país, não gostam do país, odeia o Estado, odeia a imprensa, odeia a política, é o ódio como uma política de gestão, nós temos que desarmar isso, desarmar isso, saindo dessa frequência construindo a nossa, a nossa precisa amor, precisa sorriso, precisa criança, precisa juntar gente que queira minimamente sentar, tomar um e conversar, sem que ninguém tenha que catexar ninguém, sem que ninguém tenha que vencer o debate, para que a gente possa construir o Brasil, para que a gente possa pactuar em torno de que é possível, ah, não vamos ajudar a todos, ah, não vamos, mas todo mundo pode ajudar alguém, eu acredito nisso aí, estamos trabalhando para isso. Bom, essa segunda-feira, 7 de setembro de 2020, eu conversei com essa figura extraordinária e admirada, Preto Zezé, muito bom te ver, Preto, fazia tempo que a gente não conversava, espero que a gente se reveja pessoalmente, o mais... rapidamente possível, e lembrando que toda segunda-feira, 8 da noite, na OATV e nas redes sociais, eu tento convidar uma figura da estatura do entrevistado de hoje. Preto Zezé, boa noite, fica com Deus, tamo junto. Valeu, beijão no seu coração, beijo na Ana, tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.